É sexta-feira, é o dia da cerveja e também de pescaria no lago Serra da Mesa Fim de semana eu não penso no serviço, o meu grande compromisso é curtir a natureza Minha canoa corta maré, eu vou em busca daquele truco naré Minha canoa corta maré, eu vou em busca daquele truco naré Não tem mosquito, não tem nada que atrapalhe, a pescaria não para, vamos ver o que vai dar Se o sol esquenta e eu encosto na coivar, enquanto a sombra me liga no pé do jacarandá Minha canoa corta maré, eu vou em busca daquele truco naré Minha canoa corta maré, eu vou em busca daquele truco naré Sou pescador, tenho muita paciência e também há consciência, quero a fauna preservada Peixe miúdo eu devolvo a sua vida, eu só pesco na medida que a lei determina Minha canoa corta maré, eu vou em busca daquele truco naré Minha canoa corta maré, eu vou em busca daquele truco naré E lá no banco o povo é muito improvisado, não tem nada organizado, mesmo assim eu acho bom Minha canoa corta maré, eu vou em busca daquele truco naré Minha canoa corta maré, eu vou em busca daquele truco naré Só fico triste quando eu vejo tanto lixo e dejeito espalhado e poluindo a sua margem Eu que te convido conhecer esta beleza, mas ajude a natureza, conservar a sua imagem Minha canoa corta maré, eu vou em busca daquele truco naré Minha canoa corta maré, eu vou em busca daquele truco naré E no Tungu, quando acaba a pescaria, eu não sei o que eu faria, ditante deste lugar No calendário eu procuro a lua cheia, daqui três semanas e meia, Deus querendo eu vou roubar Minha canoa corta maré, é o meu troféu, aquele truco naré Minha canoa corta maré, é meu troféu, aquele truco naré Minha canoa corta maré, é meu troféu, aquele truco naré Minha canoa corta maré, Amém.